Nós estamos instalando câmeras e sistemas de alerta e alarme nas nossas unidades de saúde, em algumas escolas. O que é isso? É quando tem incidente como esse, sistema acionado e vão equipe de escolta privada para dar segurança. Além da presença de alguns lugares da Polícia Militar. E vejam vocês que o Ministério Público entrou na Justiça para a Prefeitura tirar das unidades policiais e militares. Tenho dito, tem lugares que nem a Guarda Municipal consegue levar a segurança só à Polícia Militar. Conto com a sensibilidade da Justiça, porque se isso ocorrer, não vai restar outra alternativa do que fechar unidades, porque os profissionais não se sentem seguros para trabalhar. Então a gente lamenta que essa questão da segurança, infelizmente, esteja nesse estágio, onde nem os serviços básicos e essenciais estejam tendo condições de prestar, porque o Estado não dá a devido à segurança. O que a Prefeitura pode fazer? Sistemas de alarme com segurança privada e câmaras, a presença da Guarda Municipal, a presença da Polícia Militar, que nós remuneramos para poder trabalhar em algumas unidades de saúde. Mas efetivamente a situação da segurança é gravíssima. Escolas que nós inauguramos, que já foram roubadas três, quatro vezes, a gente lamenta isso. Felizmente, precisa haver uma posição mais genética do Estado. O que a gente está vendo aí é um descontrole total na segurança, os delegados entregando cargos, a polícia sem apoio para trabalhar e o crime e a marginalidade tomando conta da cidade.